Eu sei que ser parente é uma coisa muito séria Às vezes a gente tem amigo que é melhor do que ser parente Mas existem situações que a gente realmente tem que ajudar Então se você tem um parente que tem algum problema com droga, com bebida Com algum vício, na moral Ajude essa pessoa Não fique pensando que o problema não é seu O problema é da família Então se você tem alguém que tem problema com drogas, bebida Ou outro tipo de vício, na moral Leve essa pessoa para a assistência de reabilitação Acompanhe, apoie de verdade Vá lá e leve Não fique nessa só de questionar certas coisas, ok? Não adianta só falar, falar, dar conselho, falar mal Condenar, criticar Espalhar para as outras pessoas Vá lá você mesmo e fale E ajude, eleve essa pessoa Vá com ela